Vamos à ocupação aqui na Lespe, de noite a galera aproveitou um pouco aí para poder cantar uma música, descansar também. E agora pela manhã já levantamos, as comissões começaram a trabalhar, então estamos tomando café da manhã agora. Convidamos todos e todas que estão acompanhando a ocupação e entendem a luta dos estudantes pela CPI da Merenda e por toda essa questão que está acontecendo no estado de São Paulo, pela educação pública, a se somarem à nossa luta em frente à Lespe. Então vai acontecer concentração aí a partir das 10 horas da manhã em frente à Lespe, em apoio à luta dos estudantes e à ocupação para garantir que saia a CPI da Merenda.